Hoje eu vou gravar com meu telefone, o meu telefone é muito grande, mas vai com ele mesmo, não tem tu, vai tu mesmo, como diria o Renan Taragão, vamos lá, só devolver a chave e passar, hoje eu tenho o farol, o farol está bonito, a minha moto quis inventar uns negócios, outro dia não, ontem né, eu vim aqui, cheguei, há um farol ligado, embora o farol não estava querendo falar comigo, mas tudo bem, vamos que vamos né, é isso aí, eu sei que era um cachorro vindo ali, uma praca parada ali, eu já estou fazendo confusão do cachorro com a praca, mas está tudo bem, deixa eu só dar um coisinha aqui, um grauzinho no meu celular para cima, vamos ver se vai pegar a chave para o Jefferson, o Jefferson, o Jefferson, o Jefferson, o Jefferson, o Jefferson, E o Palmeiras? Nossa, está jogando? É, não é hoje? Palmeiras e libertar, é, torcer para se lascar, eu digo que amanhã é o Santos, falou Jefferson, bom trabalho! Fala meu povo galerístico, depois da vinheta, você viu tudo esse negócio aí, mas depois da vinheta, não é conversa né, não é conversa não, ah não é conversa, eu não estou esquecendo nada não né, não, peguei meu HD, então está tudo certo, olha o cara passando no sinal vermelho, vocês está vendo não, não está né, ah não, não está passando não, olha eu estou marcando, é que eu vi do nada, começou a piscar, eu falei, ai o cara passando no vermelho, não, não está passando, eu vou ter que dar seta também né, senão embaça. Opa, está que nem eu. No verde nós vai, no verde nós vai, então, no verde, ninguém vai querer passar no vermelho não né, não não, então está certo, vou ter que aumentar um pouco mais aqui o meu telefone, porque, tem que virar aqui ó, aí, deixa eu ver, agora sim, não vai pegar o painel, mas tá beleza, pega a rua, eu vou esperar, no verde nós vai, nós não vai no vermelho, é um palio, é um palio querido, é um anemolismo, é um palio, pelo menos deitar com as duas, com as duas lanternas traseiras queimadas, o meu não, está um novo e uma quebrada, eu não sei o som como é que vai sair, então, como é teste, vamos que vamos. Se não for, se nós não passamos verde, eu acho que não vai dar tempo do último, que sacai, não vai dar não, esse eu vou passar, porque não dá para bregar, vermelho querido, não tem nenhum carro passando aqui, eu vou encostar aqui, o motoqueirinho também, ele vai encostar comigo, e é nóis, esse pedaço aqui, não é que a gente corre demais, mas se a gente não acelerar, a gente não passa nos verdes, fica lá atrás, então, eu preciso chegar até aqui, não sei, mas, que farmácia, mais farmácia, é o que, mercado também, pôr de gasolina, e quem é mais que farmácia? Olha o busão do Prata descarregando o povo, tem o Rafael Busólogo, no verde nós vai, no verde nós vai, então vamos, tem um monte de motos lá, de lá. O Rafael Busólogo gosta de ônibus, ele filma os ônibus lá na saída do, da rodoviária, os ônibus indo de um lugar para o outro, diminui, que aqui tem radar agora, querido. E não, a parada de trás do busão do Prata? Ah, nós nunca paramos atrás do ônibus do Prata, né? Vamos encostar, então, nesse busão aí, para ver qual é que é. Vocês estão vendo o busão do Prata, não? E eu tenho que andar com a minha viseira aberta, tá, que sinal está fechado, eu vou atrás dele só um pedaço, só para vocês verem, só. É, não vou, não. Não está vindo ninguém, eu vou entrar aqui, ah, que bosta. Eu pensei que o sinal ia coisar, mas está tudo bem, eu acho que está dando certo para cá. Eu não estou entendendo dele, mas tudo bem, sinal é moto, você não vai morrer não, né, filha querida. Duque de Caxias, à noite, que horas são? São 10 para as 10. E... Vendi lá na rádio que o meu programa acaba às 9h30, então eu estou indo embora. No verde nós vai? No verde nós vai! Bom, esse vídeo aqui, é um teste que eu estou fazendo com o meu telefone celular. Não é o iPhone da minha bolinha, é o meu telefone celular. Aí, na hora que eu sair daqui da avenida, eu vou encerrar. É, só para saber se com esse telefone aqui, bom, eu acredito que sim, né. Eu tenho uma gravação melhor do que com o iPhone, mas não dá para usar esse telefone aqui, porque ele é muito grande. Ele é muito grande. Se andar nessas... Nessas combi... Opa! Segura, segura agora, querido. Segura, segura que ficou laranja, já ficou vermelho. Rapidico. Rapidão não, é o tempo certo, né, mas nós estamos andando meio na velocidade. Deixa eu ver se dá para vocês verem aqui, não dá, né. Dá, dá. Olha o tamanho da carniça. Não, é muito grande, não dá certo, não. Ficar andando com ele. Mas é isso daí. Farol alto está legal. Então tá beleza. Tudo vermelho lá para trás. Passando de... Tem farmácia aqui para baixo? Não, aqui para baixo não tem. É isso aí, eu fico de cara, né. Um monte de farmácia lá para trás, ela tem... Em duas quadras tem seis farmácias. E aqui para baixo tem nenhuma. Olha o Brau. Querendo. Vermelho, senão você vai no verde. No laranja não é até fácil, mas no verde não é vai. Olha o cara. Tá louquinho para passar no vermelho. É, mas que diferença, pai. Não vai adiantar, filho. A não ser que você infringir as leis. Que nem agora você está fazendo. Correndo de jeito aí, ó. É, não é corre para pegar o verde, mas não tem problema. Bora, que eu descer aqui e subir lá no sinal, eu fecho o vídeo, porque aí já era. Começou um teste, eu gostaria que vocês deixassem aí nos comentários. Se vocês acham... É que eu vou editar. Não, esse daqui eu não vou editar. Eu não vou mexer na imagem, tá. Do jeito que gravar aqui eu vou mandar para o canal. Aí eu gostaria que vocês... Dissessem aí nos comentários o que vocês acharam da imagem. Ó, os caras, mirar o... Comer um lanche, o carro saindo ali sem dar seta. Não está dando seta, está vendo? Eu quero só ver se vai virar lá na frente. É certeza que vai virar para a parte esquerda. Ou ele vai passar. Ah, bom. O apartado também, né? Virar, só para sair. Já veio. É antes não dar seta aqui e dar seta lá para sair do estacionamento. Porque lá você está saindo, você vê um carro na faixa, já era. Aqui não. Não tem ninguém, né? Não é coisado. Então é isso, gente. Pequeno teste aí. Para saber se a filmagem... Está vindo. Ai. Está vindo da academia. Para saber se essa filmagem fica legal. Mas como agora a gente vai entrar em uma parte escura... Só antes de encerrar, eu quero falar para vocês... Que eu vou evitar agora de fazer vídeo à noite, tá? Porque eu estive vendo uns vídeos de motovlog... Os caras fazem de dia. De dia o sol... Nossa, o sol ajuda bastante. As imagens ficam beleza. E eu acho que assim os caras também conseguem mais visualização, né? E à noite assim, filmando só no escuro. Mesmo que eu fale algum assunto interessante... Mas não vai ficar legal. Então é isso daí. A hora que eu sinal abrir aqui, não encerro o vídeo e já era. Ó, Henrique, vem tomar um aí, ó. Não sei se está aí, mas... Não sei se é nesse ou no outro. Não tem outro bar para trás aí, não. Deixa eu ver. Não, não tem, não. É daí para frente mesmo. Então é isso daí, pessoal. Deixe seu like, deixe seu comentário. Inscreve no canal se você não for inscrito. Está ficando laranja do lado de lá. Eu só vou no verde. No verde nós vai? No verde nós vai. Embora. Final do vídeo. Obrigado. Um beijo a todos, a todas. Se inscreva no canal e voltem sempre. Ok? 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 E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.